Que história é essa, Boçá? Está de volta recebendo hoje Fabrício Boniveira, Mariana Chimenez e Letícia Novas. Muito bom. Já ouvimos as histórias deles. E agora eu quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Letícia? Minha primeira lembrança envolve dor. Eu quebrei um espelho com uns três, quatro aninhos com a escova de cabelo. Tive sete anos de usar. Meu Deus, mas como é que quebra dessa forma? Ah, eu tinha uns três aninhos, quatro, aí estava em frente ao espelho no banheiro e bati com a escova no espelho. Aí o espelho... Eu tenho até uma mini cicatrizinha. Tem muita gente que fala que a sua primeira lembrança geralmente envolve dor. Engraçado. Sei. Caramba, que horror. Horrível. Aí sangrou. A primeira vez que eu me lembro ser viva foi quando doeu. Fabrício? A primeira lembrança que eu tenho... Eu lembro muito de um primo meu que faleceu, o Sandro, que ele fazia o Michael Jackson. E ele imitava muito. Ele tinha o cabelinho enroladinho também. E eu me lembro com uns três, quatro anos, talvez menos, ficar muito louco com aquela imagem dele. E eu me lembro que eu saí andando uma vez atrás dele, imitando o Michael Jackson, e eu caí desse cara. Meu Deus do céu. Esse dia ficou na minha lembrança. São lembranças todas dolorosas. Do espelho quebrou na cara, o outro... Foi um mom walker errado. Eu fui tentando ir atrás do mom walker dele e me dei mal. Mariana, a primeira lembrança sua foi o dia que você teve pedra no rim? Como é que foi? Pode seguir a lógica. Olha, não, eu era que eu era até, assim, nunca quebrei nada. Eu era até uma criança bem tranquila. Quando você fala, assim, primeira lembrança, o que me vem de pronto é, assim, quando o meu irmão nasceu, e eu lembro que eu fiquei cuidando muito dele. Essa é a minha lembrança maior. Se a gente tem um ano e meio de diferença, eu acho que eu comecei a me entender por gente, assim, com ele nos braços, assim, eu sou muito ligada a ele. Então, acho que essa é a minha primeira lembrança. Aí, nasceu de novo. Quer vir como? Ai, talvez como um bicho. Boa, qual? Eu tenho um desejo de nascer, meio de renascer animal, assim. Acho que esse tigre de bengala aí seria uma boa opção. Não que esse tigre vier de circo, e não se pode manter bicho de circo, pelo amor de Deus. Está em extinção o tigre. Livre, livre pelo centro do Rio de Janeiro. Pronto. Eu queria voltar e o tigre te pegava. Mas voltar tigre é maneiro, gostei, achei bom. Mari? Eu pensei agora que o Fabrício falou, eu acho que eu voltaria gato. Porque gato, ele dorme, ele come o dia inteiro, ele recebe carinho na barriga e ele tem sete vidas. É bom. Letícia? Seguindo a linha animalesca aí da galera, eu acho que eu voltaria ou baleia para nadar, ficar nadando, acho que o oceano é muito hipnotizante, ou uma girafa, que é um bicho que é pacífico, mas se alguém se engraçar com a gente, a gente dá uma pescoçada, entendeu? Acho que eu queria tudo animalescas mais tranquilas. A girafa é um negócio de louco. Só o pescoço da girafa pesa uma tonelada. É um negócio de... É maravilhoso. Qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, Letícia? Então, quando eu gravei o meu primeiro disco solo, Letrux, em Noite de Climão, eu fiz um crowdfunding, né? Que é um financiamento coletivo. E aí você faz como se fosse uma vaquinha virtual e as pessoas te dão dinheiro e você paga em recompensas. Uma das recompensas era fazer um pocket show na casa da pessoa. Eu fiz 30 pocket shows. Amaldiçoando cada doação. Brasileiro é muito difícil. Olha, assim, eu fui muito acarinhada. Pessoas me recebiam com banquetes, pessoas me recebiam com muito carinho, mas é claro que sempre vai ter o perrengue. Então, teve aquele lugar que eu não era muito querida. Me botaram num line-up de uma rave. Ah, gente, vamos pegar aqui o crowdfunding da Letrux e vamos botar lá na rave. Então, foi perrengue. Essa foi a loucura. Foi muito perrengue. Eu até me tatuei essa noite, porque no meio da rave tinha uma bancada... Tinha uma banquinha de tatuagem. Você tatuou o quê? Nunca mais fazer crowdfunding. É isso, pra você se lembrar. Sabe o que eu tatuei? Eu tatuei calma, porque eu tava prestes a matar alguém. Eu falei, eu vou tatuar calma. E eu tatuei calma. Adorei. Juro, juro. Realmente, foi perrengue. Foi perrengue. Mari, qual foi a mal loucura que você já fez pela sua profissão? Além de capotar um jet ski, sei lá. Olha, já foram tantas. Eu poderia ficar aqui falando, porque tem história lá. Tem história. Mas, assim, bate pronto assim, eu lembrei de uma. Porque, assim, eu ia fazer um parto normal numa personagem. Ah, tá. Aí, eu falei, bom, vou pesquisar, né? Eu preciso entender como é que é um parto. Preciso sentir. Aí, eu tive a brilhante ideia de fazer assim, vou procurar um hospital. aí, procuro de um hospital público e conversei com os diretores, né? Do hospital. Falei, eu tô fazendo uma pesquisa. Será que eu posso acompanhar algum parto normal que a mulher permita, a família e tal? Ah, claro, eu converso aqui. Não, Mari, você pode. Só que aqui acontece da seguinte forma. São três partos ao mesmo tempo, que são três macas, e uma quarta de emergência se quatro passarem mal e tiverem parto ao mesmo tempo. Você vai aguentar a onda? Você tudo bem com sangue? Eu, assim, claro, meu irmão é estudante de medicina. Eu, pra mim, assim, tá tudo certo, vambora. Imagina, eu tô fazendo pesquisa aqui pra um personagem, vale tudo, né? Tô aqui empenhada. Tem certeza? Tudo bem com sangue pra você? Aham, tudo bem. Entrei com a permissão das mulheres e tal, né? Entrei. Menino, na primeira coroada de um bebê, eu desmaiei. Acabou comigo. Era, assim, sangue, aquela gritaria, aquele bebê... Eu falei, puf, cai dura. A enfermeira falou, eu perguntei pra você. Eu falei, mas eu não sabia, meu Deus. É um negócio muito selvagem. As mulheres são muito corajosas. Eu falei, meu Deus, pra que a pessoa... A pessoa, pra fazer uma cena, não precisa morrer pra saber como é que morre, né? Mas eu entrei nessa apelação, o Fabrício vai entender. Mas, assim, jovenzita, né? Passei por isso. Deus me livre. Eu já falei pra minha mulher que eu não quero acompanhar esse parto junto, que, inclusive, se ela puder já me entregar a criança com 27 anos, eu já agradeço. Não preciso nem... Fabrício, uma loucura que você já fez pela sua profissão. Eu escalei um prédio. Não um prédio, mas fui até o segundo andar de um prédio. Era o segundo... Não, era o primeiro andar, mas a gente subia. Tinha que ir escalando mesmo sem o cinto. Até tinha o play, que a gente tinha que escalar da garagem, e eu subia no primeiro andar. Foi no filme Faroeste. E aí, eu tinha que subir, o plano era aberto, não dava pra ter um cinto segurando. Eu fui, cara, assim, tipo, rezando pra nada acontecer. E eu tipo, gente, deuses, anjos dos atores, salve a minha vida, por favor. Olha aqui, quando a gente é criança, a gente tem uma paixonite aguda por algum famoso, um artista. Qual foi seu primeiro crush famoso, Fabrício? Todo mundo sabe, na minha família, Camila Pitanga. Camila Pitanga, com aquelas mexinhas, fazendo malhação, era um desejo, era uma paixão. E refrear. Era uma coisa, eram sonhos, eu falava dela, eu ia atrás de revista quando eu via, não, era uma paixão. Camila Pitanga. Era uma paixão na minha casa, todo mundo sabe. Faz sentido total. Era linda? Lógico, o que é isso? Você entende. Eu entendo profundamente, entendo com toda certeza. Letícia, quem era o seu crush famoso? Eu acho que o meu primeiro crush famoso, eu fui ver aquele filme dos Trapalhões com a Angélica, uma escola atrapalhada. E aí, numa dessas cenas, a Angélica tropeça e aí o Supla aparece. Meu Deus! Só, só a Letícia para o teu crush o Supla. Gente, mas era porque aí ele estava assim com uma regata, ele estava todo saradão no auge da sua beleza e aí ele vira para a Angélica e fala assim, fica comigo, bem paulistano, assim, e eu, aquilo mexeu no comigo. Me deu frição, cara. Te tocou, te mexeu. Eu ficava sonhando, eu era criança vendo Trapalhões, mas eu ficava aí o Supla aparecendo. Não era pelo Didi, não era pelo Dedé, não era pelo Zacarias, não. Era o nosso amigo. Nem pela Angélica. Nem pela Angélica. Nem pela Angélica. Bom, podia ser pior, podia ser o Sérgio Malandro no filme da Xuxa, então no fim das contas foi mais tranquilo. Várias amigas tiveram esse crush, algumas amigas entendiam que aquela figura daquele príncipe no cavalo era aquela figura. Ela é isso. Ainda foi por um cara rebelde do rock, sei lá o quê. Mariana, qual foi o seu primeiro crush famoso? Olha, foi o seguinte, na verdade, não era famoso na época, mas assim, se tornou, assim, logo depois, era o Fábio Assunção com o seu irmão. o pai deles tinha uma banca de jornal perto da minha casa. Não. Aí, eu, minha vizinha, a gente inventava que a gente precisava comprar jornal, revista, tal, da turma da Mônica, que a gente adorava, ia até a banca paquerar Fábio Assunção e seu irmão. Veja bem. Olha só, e você viu que isso é amor de verdade, porque não tinha fama envolvida. Quer dizer, isso não é interesseira, isso é paixonite. E olha só, com quem que não está mais entre nós que vocês gostariam de ter trabalhado? Ai, ou o Janis Joplin ou o Nina Simone, assim, participar, colaborar. Nossa, arrasou. estar perto dessas duas figuras seria um sonho. Boa, boa. Mari, com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado? Ai, eu acho que eu poderia me juntar com a Letícia e Nina e Janis, com certeza, mas eu, assim, de bate-pronta, eu penso no Oscarito. Ah, ótimo. Porque eu amo o Macunaíma e amo aquela figura, era um super ator, uma figuraça, assim, cheia de humor. Eu queria ter a oportunidade de contracenar com ele. Total, total. Fabrício? Eu adoraria contracenar com o Raul Cortez. Eu sempre achei ele um ator pungente, forte, assim, sabe? Eu fui crescendo, vendo coisas dele e me dava uma vontade de entrar com ele em cena, assim, sabe? De ter, de me contaminar com aquela energia. E eu achava ele muito inteligente também, cenicamente, pra onde ele levava a cena também, assim, principalmente de novela, né? Que a gente sabe que tá ali, é que apertadinho, você sentia que tinha alguma coisa ali florescendo no trabalho dele, assim, achei ele um gênio. E aí, chegou no céu, além do Raul Cortez, pra você entrar, tem que ter o quê lá? Pô, tem que ter música boa. Música boa. Tem que ter música boa. Uma música boa pra quê? Porque a música boa pra mim é uma, pra tu é outra. Música boa pra mim é uma música dançante. Eu adoraria chegar no céu e tá tocando Noite de Climão. Eu ia cair na farra. Eu ia cair na farra. Tipo, gente, que bom morrer. Que legal. Que sexo tesão morrer. Maravilhoso. Que querido, que querido. O que tem que ter no céu pra você entrar, Letícia? Ah, eu pensei em coisas mundanas, assim, que eu amo muito. Chocolate e vinho, assim, prazeres mundanos que seriam difíceis de abandonar se eu tivesse morta. Tá bom. Acho que um bom vinho e um bom chocolate, assim, chocolate mais amargo. Seria legal. Mari, no céu tem que ter o quê pra você entrar? Olha, pode ser... Eu vou me juntar na festa do Fabrício com o Letícia, Letícia. Aí eu posso botar, assim, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, posso botar Bete Carvalho, Aldir Blanc. E quem tá recepcionando a gente, os mestres de cerimônia, eu chamaria Miele, Fernando Young, entendeu? Pra cair no samba. Pode botar o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain pra cozinhar pra gente, porque eu amo comer bem, né, Fabrício? Opa! E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Mari? Fui ali e já volto. Fui ali e já volto. Boa, boa. Maravilhosa. Letícia? Ai, não sei, essa questão é intensa, né, de morrer e outras vidas, mas lembrei de uma frase de um escritor que não lembro mais quem é o escritor, mas a frase me atravessou muito, que é há muitas vidas todas nessa. Uou! Fica esse mistério. Bonito, bonito. Fica essa sensação misteriosa. Fabrício? Seria esse viveu bem. Esse viveu bem. Até com esse tom, esse viveu bem. Essa pra mim já tá realizada.